Música Superior Tribunal de Justiça decide que ex-empregado não pode permanecer em plano de saúde coletivo cancelado pelo empregador. Um homem foi demitido sem justa causa de uma associação onde trabalhou entre 1988 e 2005. Apesar do fim do vínculo empregatício, ele permaneceu no plano de saúde pagando regularmente até 2015, quando a associação rescindiu o contrato coletivo com a operadora. No recurso ao STJ, o ex-empregado alegou ter contribuído com o plano por mais de 10 anos e por isso teria direito de manter a assistência médica. Mas o pedido foi negado pela terceira turma. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, explicou que a exclusão do beneficiário de plano de saúde coletivo após o fim do contrato com a operadora, está previsto em lei e em resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Este advogado explica que todo trabalhador que possui mais de 10 anos de contribuição e for demitido sem justa causa, tem direito de permanecer no plano de saúde. Mas em casos como da decisão, é preciso mudar o regime do plano. Se ele fizer essa migração no prazo de 30 dias, ele não se sujeitará à carência. Mas os pagamentos dele não serão mais na formatação de um plano coletivo. Ele vai passar a fazer o custeio do seu plano de saúde na modalidade individual. Vai seguir novos preços, nova regulamentação de reajuste. Legenda Adriana Zanotto